Papai, mas você vai pular daí? É muito alto, papai! Relaxa, filho! Eu sou o Homem-Aranha e agora a gente vai brincar de super parkour! Uh! Ah! Ah! Eu caí também! Filho, toma cuidado! Aqui a gente vai ter que passar por essa fresta e subir aqui! Conseguiu! Não! Filho, você caiu! Eu caí! Nossa, eu caí na baranda! Eu caí na baranda! Droga! Nós teremos que subir de novo! Eu queria brincar de parkour! Filho, peraí! A gente tá num cenário de gravações! Tem um alienígena ali! Cadê o alienígena? Olha o alienígena! Que legal, filho! Eles vão gravar algum filme e a gente vai ter que arrumar uma forma de subir lá em cima! Uhum! Papai, o alienígena é o Hulk? O alienígena pode ser que seja o Hulk! Talvez ele se transforme! Uou! Olha o que eu consegui fazer! Uou! Uou! Eu sou seu filho! Tá, filho! Vamos espionar esses caras alienígenas e ver o que eles estão fazendo nesse cenário cinematográfico! É! Vamos! Ah, é claro que não, Cleitinho! Se você contratar o Hulk, a gente vai ter muitas visualizações no nosso programa, não é verdade? Ah, é claro, cara! Mas o Hulk tem um cachinho muito alto! E se a gente contratar o Homem-Aranha? É mais barato! Mas ele é meio chimbalar e chimbaleiro! Ele é pobreta! Ele vai aceitar qualquer 100 reais! Hahaha! Meu Deus, filho! Você ficou sabendo disso? Eles estão falando que a gente é michuruca! Que a gente é perrapado! Que a gente é pobre! Que a gente leva farolfe e frango pra praia! Que a gente leva farolfe e frango pra praia! Eita! Eles querem o Homem-Aranha! Eu tô maluco! Eu tô maluco! Ah! Eu tô cinematográfica! Vocês acham que meu cachê é barato, ó, gordão? Tá achando que eu tô de brincadeira, meu irmão? Corre, filho! Você tá maluco? Corre! Eu tô maluco! Eu tô maluco! Eu tô maluco! Uhul! Uhul! Eu quero brincar de parco, filho! Sobe aqui comigo! Tô subindo, papai! Eu peguei um carro pra gente! Uhul! Cadê você, meu irmão? Eu tô aqui em cima! Eu subi a super escada e eu tô aqui no telhado, seu bobão! Eu vou soltar uma telha até você! Psh, 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 psh! Ah! Quase que você vai dar os stairs! Cadê? Quase aqui, papai! Eu tô atrás de você, maluco! Eu quero arrumar alguma forma da gente fazer um pacurético aqui! Aqui a gente pode pular! É muito longe, mas a gente pula lá do outro lado, papai! Você consegue? Eu consigo, papai! Quer ver? Não tenta, vai! Vai! Temos pular nas pernas! Dois! Três! Perna de grilo! Super pule! Uhul! Uhul! Cacilda! Tu é muito bom! Vem, papai! Não tenha medo! Você vai conseguir! É pertinho! Beleza, então, filho! Eu vou tentar, hein! Três! Vem! Dois! Um! E vai! Ah, peraí! Ah, não, papai! Você caiu, cara! Meu Deus! Você... Ah! Ai! Meu Deus! Ah! Ah! Me quebrei! Me quebrei! A gente vai ter que ir pro hospital! A gente vai ter que ir pro hospital, papai! Cadê o carro? O carro? O carro? O carro? Filho! Eu vou precisar de uma vacina rosa! Rosa, papai! Ainda sabe? Entra aqui no meu carro, papai! Eu vou te levar pra vacinar! Ah! Abre a porta pra mim! Aqui! Vai, filho! Vai rápido! Vai rápido! Tá na frente, caralha! Eu não sou muito motorizado! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Papai, eu vou te levar pra praia pra vacinar nos médicos da UBIT! Muito bem, você não pode dirigir! Não! Ai! Ai, meu Deus! Cuidado! Segura firme! Segura firme! Segura firme, cara! Pra onde você tá indo? Pra onde você tá indo? Papai! Filho! Diretamente pro PIR! Eu não sou! O tubarão sardinho! Ah! Os golfinhos! Golfinho! Ah! Filho, dá cheio de tubarão nesse mar, filho! Cuidado! Eu tô todo preparado! Cuidado! Por que você ia me ajudar? Você só tá me atrapalhando! Papai, se tiver sangue saindo, o tubarão vai vir atrás de você! Filho, olha só! Você tem que me levar pro hospital pra eu tomar uma injeção rosa e ver se eu melhoro! Tá bom, papai! Tá bom, papai! Nós vamos atrás de seu rosa! E pra isso, nós vamos pegar o Ding! Oi, Ding! Sobe no Ding, papai! O Ding é o nosso brabaco preferido! Sim, brabaco! Agora a gente vai voar diretamente pra... Pro hospital, papai! Uhul! 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 São como barcos! Estacionei minha caranga! E os barcos são como as lanchas! Vamos entrar aqui nesse hospital! Aí! Você não pode entrar no hospital, não! O hospital tá interditado! Tá ligado, cara? Filho, ele não quer que a gente entre no hospital! Por favor, seu segurança! Eu tô passando mal! Eu caí de uma altura desastrosa, cara! Não interessa! O problema é seu! Ih, filho! Nossa, filho! Você tá contente de choque, velho! Super choque! Com aí! Ele não vai mandar a gente! Eu quero atendimento do SUS! Eu pago meus impostos! SUS! Médico! Vai, filho! Eu acho que você vai ter que fazer a cirurgia em mim! Eu mesmo? Sobe aí, então! Deixa eu subir aqui, peraí! Tô deitado aqui, filho! Vai, filho! Você vai ter que me dar a intenção! Ei! Calma, rapaz! Eu tô vendo aqui o que a gente vai precisar! É teste de amônia! Teste de pH! E esses testes todos injetados em você, papai! Eu vou subir aqui! Meu Deus, filho! Por favor, filho! Me vacina, pelo amor de Deus! Eu tô vendo nada! Calma, cara! A minha fúria já tá virada pro ar pra você! Toma! Eu estou aqui grilando! Toma! Cadê meu papai? Onde eu estou? Eu estou no topo do telhado! Será que eu consigo descer? Uou! Desci, filho! Uou! Papai! Você está curado, cara! Todos os mares foram embora! Eu me sinto perfeito! Uou! Yeah! E agora deixa eu ver... Agora você pode fazer seus saltos! Deixa eu ver se eu consigo dar o super pulo muito alto que eu queria dar aquela vez! Eita, filho! Olha só a segurança! Ele desmaiou no chão com sua T elétrica! Olha só, filho! Uou! Caraca! Você pulou muito alto, cara! Você tá parecendo uma pulga! Filho, cuidado quando você cai na estrada, hein? Põe! Põe! Põe, põe, põe! Põe, yeah! Põe, põe, põe! Põe, yeah! Sim! Adorei! Nossa! Agora eu posso fazer os melhores parkour do mundo, filho! Eu amei! Olha isso, filho! Olha só o que eu posso fazer agora! Uhul! Yeah! Agora, olha só o que eu posso fazer! Uou! Tá, eu torci um pouco a minha coluna, mas deu certo! Você caiu! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Até o próximo e valeu! E se você gostou desse, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora! Onde a gente faz uma super investigação pra descobrir quem matou o Homem-Aranha no GTA V! Valeu! Um beijo e um queijo! Ali eu farei! Obrigado.